No mundo atual de tantas transformações e de fake news, você precisa se informar em uma fonte de credibilidade. Um conteúdo seguro é fundamental e o Jornal Cruzeiro do Sul tem a informação que você precisa da forma que você quer e onde você estiver. Leia, assista, discuta e compartilhe. Como quiser, é só escolher a opção. Pelo impresso, portal e pelas redes sociais, acesse a cine.jornalcruzeiro.com.br e mantenha-se bem informado. Jornal Cruzeiro do Sul, atual como a notícia. O Paulistão agora tem delivery. É isso mesmo. Compre sem sair de casa. Anote o número do nosso delivery. 19-997-69-0149. 19-997-69-0149. É só mandar um oi e seguir as instruções. Entregamos gratuitamente no raio de 6 quilômetros. 19-997-69-0149. Paulistão, então. Quer pintar a sua casa? Quer pintar o seu apê? Então, antes de comprar, passe na Star Tintas. Os melhores preços e a linha completa das marcas Souvenir e Luxe Color, você encontra aqui. Star Tintas, no Ganapadilha 376, Vila Hortência. Ligue 3224-4840, porque você já sabe. Então, antes de comprar, passe na Star Tintas. A Band FM é bem melhor. Porque toca tudo que eu gosto. Eu sou o Fernando. E eu sou o Sorocaba. Aqui na Band FM. Band, Band, Band. Opa, Fernando Sorocaba, adoro. Valeu, Band. O diagnóstico precoce e tratamento adequado das doenças aumentam muito mais as chances de cura. Por isso, a sua saúde não pode esperar. O Biolabor continua atendendo em todas as unidades. Realizando todos os exames e seguindo rigorosamente as normas de proteção e segurança. Para construir ou reformar, Sorocaba e região já sabem. Os melhores preços e produtos estão nas lojas Josani. São três lojas em Sorocaba com atendimento especializado. Variedade e condições que irão te surpreender. Acesse o site www.josani.com.br. Encontre a loja mais perto de você e confira nossas ofertas. Se o assunto é reforma ou construção, as lojas Josani são a melhor opção. Josani Materiais. Três lojas em Sorocaba. O Arraiá da Comp Autopeças já começou. E você não pode perder nossas ofertas. Capa para cobrir carro a partir de 53 e 39. Bota de PVC a partir de 59 e 15. Jaqueta Califórnia a partir de 251 e 21. E tem muito mais. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue 359-3333 ou 3226-9300. E fale com um de nossos vendedores. Você pensou? A Comp Tem. Comp Autopeças. Fala galera, aqui é o Matheus. Aqui é o Cauã. A melhor estação do meu rádio. Bande FM. Você decide a minha boca do livrão. É bem melhor. É Bande FM. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, A GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar. WhatsApp 15 99862-2518 ou acesse getsolve.com.br. E mais. Preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve. Seu negócio não pode parar. E aí Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande está construindo o meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo para a Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15 3238 4010. Nas redes sociais. Arroba Construtora Casa Grande Sorocaba. Esta é a ZYM 645. Band FM Sorocaba. 102,7. A sua rádio do seu jeito. Band FM. Jornal da Band. Jornalismo ágil. Em FM 102,7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui, você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. Dezoito horas, três minutos, sexta-feira, dia 3 de julho. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu, boa noite a você. Começa agora o Jornal da Band. Sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia, prestação de serviço, informação no seu fim de tarde. E em nossa multiplataforma, você ouve a Band FM em Sorocaba, em Votrantim e toda a região metropolitana em 102,7. Em áudio e vídeo para o mundo todo. Em nosso novo site, nosso novo app e também no Facebook da Band. Você participa. Você ouvinte repórter ajuda em tempo real a construir as edições do Jornal da Band. Então anote o nosso WhatsApp. É o 9-9-1-15-3-8-5-9. Jornal da Band, um oferecimento de comp e autopeças. O arraia da comp e autopeças já começou. E você não pode perder as ofertas. Capa para cobrir carro a partir de R$ 53,39. Bota de PVC a partir de R$ 59,15. Tem também jaqueta Califórnia a partir de R$ 251,21. E tem muito mais. Parcelamento das suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue. 3519-3333. Ou 322-69-300. E fale com o vendedor. Você pensou? A comp tem. E GetSolve. Reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp. 9-9-8-6-2-2-5-18. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve. E casa grande. Constrói seu galpão e financia o pagamento. Com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Clique e faça sua cotação. 3-2-3-8-40-10. Nas redes sociais. Arroba. Construtora Casa Grande Sorocaba. Confira agora os principais destaques de hoje. E o primeiro destaque chega do trânsito com a motorepórter Adriana Frattini. Boa noite, Adriana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Nós estamos no Centro de Controle Operacional de Trânsito da Urbis. Daqui a gente observa as principais vias de Sorocaba. Com destaque para a zona norte de Sorocaba, Itavuvu e Ipanema. Com um trânsito bastante intenso. Lembrando o motorista que a Avenida Ipanema passa por obras. Deixa apenas uma pista de rodagem para os carros. E no sentido do bairro é um trânsito bastante intenso. O ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação esteve hoje na cidade. Para anunciar a participação de Sorocaba no estudo clínico com o medicamento. A Santa Casa e a UPH Zona Leste foram os locais escolhidos. É um momento muito importante para o Brasil, para a cidade de Sorocaba, para a Santa Casa de Misericórdia. Que também faz a administração da UPH Zona Leste. É muito importante que aqueles que têm os primeiros dias de sintomas gripais se dirijam ao PH da Zona Leste. E façam parte desse programa de Ciência e Tecnologia para o bem do povo brasileiro. O destaque que chega com Adriano Castor. Adriano Castor, infelizmente, um número ainda maior de mortes registradas nas últimas 24 horas pela Covid aqui em Sorocaba. E ele vai trazer as informações e essas atualizações. Em novo decreto, o prefeito de Votorantim restringe o horário de funcionamento das atividades essenciais. Domingo, o comércio vai ficar fechado. Medida é adotada após aumento de casos e óbitos por Covid-19. E a taxa dos ocupações de leitos de UTI. Claro, vou explicar tudo isso para você. Não é ainda para esse fim de semana. Vale essas restrições de horário a partir da próxima segunda-feira. E atingindo, não o domingo agora, depois de amanhã. Atingindo o outro domingo com o fechamento por completo. Senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB. E a filha dele foram denunciados pelo Ministério Público Federal por suspeita de lavagem de dinheiro transnacional. Então temos aí a denúncia contra José Serra. A meu ver, é muito mais importante do que a operação revoada. Essa que faz buscas e apreensões. É muito espetacular. Eu estou desde cedo lendo o texto da denúncia. São 35 páginas de uma denúncia que eu devo dizer, além de bem escrita, o que é raro, muito clara, chega a desenhar o esquema aqui denunciado por meio desse texto. Então, nós temos uma mudança aí de meramente investigado para alguém, segundo o Ministério Público, que está em condições de se tornar réu. As muitas polêmicas envolvendo os decretos federais, estaduais, municipais, leis sobre o uso de máscaras e suas punições. Nós não queremos multar ninguém, muito pelo contrário. A gente quer que a gente chegue a 100% das pessoas usando máscaras adequadamente, sem ser necessário fazer uma multa. Mas se a gente encontrar pessoas usando inadequadamente no pescoço, pendurada na orelha ou não cobrindo nariz, queixo, boca, ela vai ser autuada. E para colocar mais lenha nessa fogueira de dúvidas, o presidente Jair Bolsonaro vetou a obrigação do uso de máscaras em estabelecimentos comerciais e industriais, templos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que não haja reunião de pessoas. Volta a moto repórter Adriana Fratini. O destaque agora é do plantão policial. Um posto de combustíveis foi alvo de tentativa de roubo na Zona Norte de Sorocaba. O frentista reagiu, deteve o criminoso armado até a chegada da Guarda Civil Municipal. Jornal da Band, a notícia sem lado. Tempo e temperatura. Às 18 horas e 9 minutos, Desirrebranque. Como fica o fim de semana de inverno com a presença de uma massa de ar polar? Boa noite. Olá, Lucas. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A semana termina ainda com um friozinho, aliás, bem frio no estado de São Paulo por causa da presença de uma massa de ar de origem polar. O sábado ainda vai ser marcado por temperaturas baixas. Em Sorocaba, o dia vai começar com 9 graus e, à tarde, a máxima ainda não vai passar dos 20 graus, mesmo que o sol apareça. É no domingo que, aos pouquinhos, esse ar polar começa a perder a sua força. E aí, o domingo terá mínima de 12 e máxima já em torno dos 24 a 25 graus. Longe de fazer calor, mas já é bem mais confortável para quem não está gostando nada desse frio. E para a semana que vem, a expectativa é de tempo firme, com o sol e a temperatura vai subir mais um pouquinho ao longo da próxima semana. As máximas estarão em torno dos 26 graus em Sorocaba. Desirrebrante da Somar Meteorologia, para a rádio Band FM Sorocaba. Band FM Trânsito 18 horas, 10 minutos, informações do trânsito que chega no oferecimento de Gemadma de Centro, um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil. Gemadma de Centro, em Sorocaba, rua Terêncio Costa Dias, 838, no Jardim Bertanha. O telefone é o 4009-5200. Nós estamos no Centro de Controle Operacional de Trânsito da Urbis. Daqui a gente observa as principais vias de Sorocaba, a situação do trânsito. Vou começar falando pela zona norte de Sorocaba, Avenida Ipanema, Itavuvu, com trânsito intenso. Lembrando que a Avenida Ipanema passa por obras, uma grande extensão dela, desde o cruzamento dela com Itavuvu, passa por obras, deixando apenas uma pista de rodagem para o motorista que deixa por lá o trânsito bastante intenso. O mesmo acontece com o trânsito bastante intenso no sentido do bairro, Avenida Itavuvu. A gente vê aqui Itavuvu com a área anunciada, um trânsito bastante intenso por lá. A região da área de transferência de ônibus da Avenida Itavuvu, também com trânsito bastante complicado por ali. É um trecho que fica muito intenso o trânsito. Também na Ulisses Guimarães, a gente recebe bastante reclamação de ouvintes daquele trecho ali. Ainda na zona norte de Sorocaba, a gente fala da região da Unitem, próximo ali à General Osório, próximo à Unitem, Avenida Brasil, com trânsito intenso. Lembrando que a General Osório também passa por obras do BRT no sentido do bairro. O motorista que sai da Praça de Mundo Vale vai perceber um trânsito que fica mais travado no sentido do bairro, através da Unida Osório. Eu vou finalizar falando da Avenida Dom Aguirre, próximo da Helio Monzoni. A gente vê um fluxo de trânsito intenso, porém, sem pontos de parada. Mas, próximo à ponte, para o Salomão Pavlovski, é uma Dom Aguirre, que é um trânsito um pouco mais intenso, desde a alça de acesso da Castelinho, no sentido centro. Adriana Fratini, para o Jornal da Band. A Gemar de Má de Centro é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros. Levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil, atendendo plenamente as demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais, garantindo criação de valor e a sustentabilidade. Gemar de Má de Centro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838 Jardim Bertanha. Fone 4009-5200. Consulte Gemar de Má de Centro. Estrada. 18 horas, 13 minutos. Infelizmente, mais um início de noite com um acidente na Raposo Tavares, no trecho de Sorocaba. São vários os ouvintes participando. Vai ter o Douglas Valle também chegando da Raposo com áudio e vídeo. Primeiro, vamos colocar a Márcia, final do telefone 2201. Pedi para o João Vitor aqui, já está no ponto. João, solta para nós, abriu o microfone para a participação da Márcia. Boa noite, Lucas. Meu nome é Márcia, sou moradora da cidade de Araçóia, Abra Serra, transitando pela Raposo Tavares. Nesse exato momento, é um acidente na Via Expressa, próximo ao quilômetro 102 de uma carreta e um Ford K. O trânsito está bem lento. Márcia, um bom caminho a você. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Essa audiência da Band, com moradores de Sorocaba, de toda a região, a Márcia circulando pela Raposo. Manda o recado, manda a informação. Tem mais? Vamos lá para o Everton, final do telefone 5013. Também manda o recado. Boa noite, Lucas Pedroso. Tudo bem? Meu nome é Everton. Acabei de sair da Raposo Tavares, sentido interior, sentido Araçóiaba. Antes do quilômetro 102A, teve um acidente, um caminhão e um carro. Está tudo parado, a local e a expressa, sentido Araçóiaba. Na ponte do Campolim até 102, ali está tudo parado. Tá bom? Um abraço e bom final de semana a todos. Um grande abraço a você, Everton. Um bom caminho. Muitíssimo obrigado pelo seu recado, pela sua audiência. Tem mais? Final do telefone 5250. É o Fábio que pede passagem. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Fábio. Estou aqui na Raposo Tavares, próximo a Leroy Merlin. Mais um acidente aqui. Mais um acidente aqui na Raposo Tavares. Na marginal, entrada para a sala de Pirapora. E agora, quem passa um panorama geral dessa Raposo Tavares em áudio e vídeo para você, aqui no Jornal da Vande, é Douglas Valle, circulando pela cidade. Ele manda o recado em áudio e vídeo. Boa noite, Lucas. Boa noite a você, ouvinte do Jornal da Vande. Lucas, essa é a situação da rodovia Raposo Tavares, nesse momento. Motorista que vem da capital em direção ao interior. A gente está meio escura, mas o motorista que vem da capital em direção ao interior. E aí, tanto pela pista expressa, quanto pela pista local, o motorista vai encontrar um pouco de tráfego. Principalmente, neste acesso, saindo da pista expressa, para acessar a pista local. A gente pode perceber lá ao fundo, algumas luzes piscando. Provavelmente, muito provavelmente, algum acidente naquela região que está deixando o trânsito um pouquinho mais complicado. Então, atenção você, motorista, que sai da região de Nogueira Padilha, enfim, e segue em direção ao interior. Porque a rodovia Raposo Tavares, realmente, bastante complicada, neste momento. Douglas Vale, para o Jornal da Vande. Muitíssimo obrigado, Douglas. É isso mesmo, Douglas. Essas imagens que você faz, até da questão do áudio para você na Raposo. Nossos ouvintes participando, olha lá. O Douglas, realmente, pedi para o João colocar o vídeo. Conseguimos travar esse vídeo do Douglas? Vamos conseguir trazer essa informação, olha lá. Trazendo essa informação. O trânsito parado, o trânsito travado. Você observa lá as luzes vermelhas, os freios acionados, os veículos. Justamente, essa região, onde muitos ouvintes mandando recado para cá, falando de acidente envolvendo um caminhão e um carro. Há os demais ouvintes, tantos outros, poderíamos colocar no ar as informações, relatando justamente, infelizmente, mais uma vez, a Raposo Tavares com um acidente aqui na região de Sorocaba. Deixa eu pegar mais uma informação aqui, nosso ouvinte mandando o recado para cá, falando da Itavuvu. Itavuvu travada. Vamos colocar também, pedi ao João para colocar essas imagens. É o final do telefone, 8668, mostrando a Itavuvu. Ele fala, olha, Itavuvu travada. Nessa hora, é o Hugo Leandro. Hugo, muito obrigado pela sua atualização aqui no WhatsApp. Um bom caminho a você e obrigado pelo recado. Você tem a informação em tempo real. Algo Real, Jornal da Band. Cidade. 18 horas e 17 minutos, já te informo, vamos estender um pouco mais esse primeiro bloco, falando da cidade de Sorocaba. Afinal de contas, 8h17, estamos tratando do trânsito, das estradas, tudo isso para você, porque prestação de serviço é a tônica do Jornal da Band. Estamos inseridos num contexto de final de tarde, de início de noite, de uma sexta-feira, com acidente na Raposo, com vias importantes das cidades travadas por causa do trânsito. Essa prestação de serviço tem que existir e vai ter sempre aqui no Jornal da Band para te auxiliar. Informações de Sorocaba, um oferecimento de escritório contábil São Bento, contabilidade em geral, assessorinha e abertura de empresas e um amplo trabalho de planejamento tributário. Anote então o endereço, Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. O telefone, 32348560. E também te convido a curtir, seguir o Instagram do Escritório São Bento. Olha, novidades de decretos e informações, eles sempre colocam lá no Instagram para informar você. É o arroba, escritório São Bento. Escritório Contábil São Bento, o contador, é o selo de garantia da sua empresa. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes, esteve hoje na cidade de Sorocaba para anunciar a participação da cidade num estudo clínico com o medicamento nitazoxanida. O ministro, em entrevista coletiva hoje na Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, explicou como vai ser realizado esse estudo. Nós começamos em fevereiro, como o Marcelo falou, com 2 mil medicamentos sendo testados no Laboratório Nacional de Biosciências em Campinas. Aliás, para quem não conhece o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, eu recomendo já ficar com orgulho ali da ciência do Brasil. Ali tem um acelerador de partículas, o Sirius, é um negócio maravilhoso. Então, eles começaram lá com esses 2 mil medicamentos, primeiro testando, utilizando inteligência artificial, contraponto matemático. E como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma, você tem o vírus, você tem a enzima do vírus que vai conectar com a célula do corpo humano. Essas moléculas desses diversos medicamentos estão sendo testadas, igual delas se encaixam nessa protease do vírus, de forma que iniba o trabalho do vírus em conectar com a célula. Nesses 2 mil foram selecionados 5. Esses 5 foram testados in vitro, com células humanas, células reais em laboratório. Desses 5, um deles mostrou 94% de eficácia em reduzir a carga viral. E essa foi a nitazoxanida. Medicamento simples, um medicamento utilizado para criança, inclusive, não tem efeitos colaterais sérios, praticamente nenhum efeito colateral, que se mostrou bastante eficaz em vírus. Significa que funciona para tomar em casa, já vai resolver? Não, a gente precisa fazer testes clínicos, é isso que a gente está fazendo. A última fase são esses testes clínicos. Significa utilizar isso em voluntários, pacientes. E nós temos dois protocolos acontecendo em paralelo. O primeiro nós iniciamos em abril, o primeiro protocolo, esse protocolo, ele necessitava que as pessoas tivessem já pneumonia, ou seja, a tomografia do pulmão, mostrando aquele aspecto de vidro fosso. 500 pacientes. Nós temos 200 hoje, desde abril. Você vê que existe uma dificuldade se conseguir voluntários. E, com isso, nós iniciamos esse segundo protocolo, que ele é mais simples e importante, porque ele pode ser mais rápido também. E ele pega o paciente no início. Assim que for testado positivo, ele já pode participar, tendo só aqueles sintomas gripais, no início, sintomas gripais. Então, ele vem, ele é testado, dando positivo, ele é medido a carga viral. E, depois que ele toma o medicamento por cinco dias em casa, ele tem que retornar, essa é uma parte importante, ele tem que retornar para ser válido o teste. E aí é medido, novamente, a carga viral. Então, com essas duas medidas, e ele é acompanhado durante esse período também, nós temos os resultados que vão para esse protocolo. Lembrar que é um protocolo científico, é um protocolo feito com todo o rigor científico, aprovado pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. E, assim que ele for concluído, com 500 pacientes, a gente pode passar esses resultados para a Anvisa, para que ela mude a bula do medicamento, para que ele possa ser utilizado, além das coisas que ele já é, tipo rotavírus, giade, etc., também para o Covid. O ministro também explicou que conta com a participação dos voluntários das cidades para a realização dos testes. Marcos Pontes disse que não existe efeitos colaterais com os medicamentos, porém, é importante que os voluntários retornem para tirar as medidas para o estudo. Nós estamos contando com cada uma das cidades que tragam voluntários. Para quem vai ser voluntário, não existe nenhum risco. O medicamento não tem efeitos colaterais, mas é importante voltar. Então, no momento que a pessoa faz os testes, ela recebe um kit como esse daqui, com todas as instruções, o médico vai explicar com todos os detalhes, testado, positivo, vai utilizar esse medicamento por cinco dias. E, de novo, tem que retornar para que sejam feitas as medidas. É importantíssimo essa parte. Porque, às vezes, acontece o que tem acontecido. Muitas vezes a pessoa vai, recebe o kit, toma em casa, melhora e não retorna. Então, foi bom para ela, sem dúvida nenhuma, mas pode, ela poderia estar salvando muita gente. Então, retorne. Participem e retornem. Além desses testes clínicos, nós estamos fazendo com vários medicamentos. O pessoal pergunta, pô, hidroxicloroquina está sendo testado? O presidente tem que falar sobre o tratamento. Sim, nós estamos testando também outros medicamentos, mas esse é o que está mais próximo. É a fruta baixa, vamos dizer assim, que nós precisamos de rapidez para ter o medicamento cientificamente testado. Estou reprisando isso várias vezes, porque é importante isso. Ciência trabalha com fatos, né? E a gente tem feito essa parte. Estamos, você está ouvindo e quem nos acompanha também pelo site APP e Facebook está assistindo essas entrevistas. Como a de agora, o gestor da Santa Casa, o padre Flávio Jorge Miguel Júnior, explicou à moto repórter Adriana Frattini como vai funcionar o cadastramento dos voluntários aqui na cidade de Sorocaba. Padre Flávio, Santa Casa de Sorocaba participando de um grande projeto, hashtag clientes voluntários já. Qual a importância aqui para a cidade de Sorocaba de participar de um projeto de tanta importância assim? E como é que vai ser o processo? As pessoas vão através da UPH da Zona Oeste, aliás, da Zona Leste, serem encaminhadas aqui para a Santa Casa? Exatamente. É um momento muito importante para o Brasil, para a cidade de Sorocaba, para a Santa Casa de Misericórdia, que também faz a administração da UPH da Zona Leste. É muito importante que aqueles que têm os primeiros dias de sintomas gripais se dirijam ao UPH da Zona Leste e façam parte desse programa de ciência e tecnologia para o bem do povo brasileiro. E como é que faz, então? Faz o teste, é feito lá na Zona Leste mesmo, depois a Zona Leste encaminha esse paciente para participar desse projeto? Exatamente. Lá na UPH Zona Leste, nós já somos referência para os problemas do Covid-19, os problemas respiratórios, e lá farão os testes, receberão o kit e depois irão fazer a complementação aqui nessa carreta que fica na Santa Casa de Sorocaba. Padre, é importante ressaltar o comprometimento desse paciente. Ele tem que fazer parte do projeto, porém, ele tem que retornar para dar o aval final dele, né? Exatamente. Ele vai assumir esse compromisso e depois de tomar a medicação, ele voltar realmente para que a pesquisa seja concluída. Isso não tem custo nenhum para o paciente e também não tem contraindicação? Exatamente. Não há contraindicações e também ele pode ficar tranquilo com esse tratamento. Padre, muito obrigada pela participação. Adriana Fratini para o Jornal da Band. 18 horas e 26 minutos, então, e também essas informações, quer fazer o cadastro, como eu faço, tudo isso você também encontra no Face da Band, Band FM em Sorocaba. O assunto ainda é saúde, ainda é Covid. Adriano Castor, no Estúdio 2 da Band FM, por favor, Castor, atualiza para nós os números da cidade de Sorocaba, fechando essa sexta-feira, fechando essa semana. Pois não, Lucas. Boa noite para você, boa noite também a todos os amigos ouvintes do Jornal da Band. As notícias não são boas, viu, Lucas? São sete novos óbitos aqui na cidade de Sorocaba, registrados nas últimas 24 horas, num acumulado de 137 óbitos no total. Na cidade de Sorocaba, 137 óbitos, então, número de óbitos subindo bastante. Além disso, Lucas, o número de casos confirmados, 216 novos casos confirmados, o que chega a 6.110 casos confirmados de Covid-19 aqui na cidade de Sorocaba. Número de internados, o número chega a 85 internados, há uma diminuição do número de internados, até porque há uma elevação no número de óbitos, né? O número de pessoas recuperadas, há um aumento de 5.201, há um aumento ali de mais de 190 pessoas recuperadas e pessoas em recuperação, 687 são os números do coronavírus aqui na cidade de Sorocaba. Lucas, deixa eu falar também a respeito do número de leitos, Lucas, leitos de UTI. Falando um pouquinho dos leitos, o hospital de campanha da cidade de Sorocaba, Lucas, a taxa de ocupação, pelo menos no hospital de campanha, no taxa de UTI, nesse momento é zerada, não existe taxa de ocupação na UTI, porém, nos leitos clínicos, Lucas, já abate 57,50%, aproximadamente mais da metade do número de leitos ali do hospital de campanha. O Abib Jatene continua com a sua lotação muito grande, tanto lá do clínico com 100% de ocupação, como também 94,28% de ocupação. O conjunto hospitalar mantém-se na UTI com 55% da taxa de ocupação. A Santa Casa também trabalhando no limite, 90% na taxa clínica, e 94,28% na taxa da UTI. E hospitais particulares, Lucas, o hospital evangélico, o hospital samaritano mantendo aquela média, 46% no hospital evangélico, no número de UTIs, 70% do samaritano, já o hospital Unimed trabalhando também perto da sua lotação máxima com 93,33%. Todos os números, esses dados, estão no Facebook da Band, o facebook.com.br.band.fm.sorocaba. Lucas. 1828, obrigado, Adriano Castor. E os ouvintes perguntando aqui, um ouvinte, na verdade, está perguntando aqui o que é o hospital, onde fica o Abib Jatene. Quando o Adriano Castor fala do Abib Jatene, é o novo hospital regional de Sorocaba, que fica na Raposo Tavares, ali, ao lado da Arena Mutius, a arena que hoje é o hospital de campanha da cidade de Sorocaba. Então, quando ele fala, o Abib Jatene está falando do novo hospital regional, construído às margens da rodovia Raposo Tavares, no sentido da capital paulista. Tem mais informações de Sorocaba, 18 horas e 29 minutos. Em mais um dia de combate à Covid-19, os fiscais da Secretaria de Segurança Urbana de Sorocaba foram às ruas, hoje, fiscalizar os estabelecimentos comerciais, de modo a verificar o cumprimento do decreto municipal, que preconiza a comercialização apenas de produtos considerados essenciais. Vinte estabelecimentos foram fechados nas regiões do Vanelville, Jardim Simos e Júlio de Mesquita Filho, e cinco puderam reabrir na região central da cidade. Por não atenderem ao decreto 25.799 em vigor, expondo e comercializando somente produtos ou serviços essenciais, correlacionados à alimentação e à higiene, vinte estabelecimentos foram notificados a fechar e atenderam à determinação da fiscalização na zona oeste da cidade. Hoje, outro grupo de fiscais agiu na região central e autorizou a reabertura de cinco estabelecimentos, já que os comerciantes atenderam à determinação municipal. O descumprimento das obrigações do decreto pode acarretar multa de R$ 276,00 até R$ 276 mil em caso de reincidências. A empresa está sujeita à cassação do alvará de funcionamento. Claro, vamos acompanhar ainda durante a edição de hoje do Jornal da Band todas essas informações e detalhes da cidade. Qualquer novidade já atualizamos para você. E claro, ao longo do todo fim de semana, informação para você. Aqui, amanhã de manhã, já tem boletim falando a respeito dessas informações ao longo do dia e, claro, fica sempre o convite para você acompanhar o Face da Band, o Band FM em Sorocaba, a qualquer instante do dia, da noite, da manhã, da madrugada, se a informação acontecesse, o fato virar notícia. Nós levamos para você essas atualizações. Escritório São Bento, qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500 Santa Rosália. Telefone 15-3234-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. 18 horas e 31 minutos. Jornal da Band, um oferecimento de Compia Autopeças. O arraia da Compia Autopeças já começou e você não pode perder as ofertas. Confere aí. Capa para cobrir carro a partir de R$ 53,39. Bota de PVC a partir de R$ 59,15. Jaqueta Califórnia a partir de R$ 251,21. E tem muito mais. Parcelamento das suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Então aí anote para a sua comodidade o telefone. 3519-3333. Tem um outro. 3226-9300. E fale com o vendedor. Você pensou? A Compi tem. E GetSolve. Reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame então pelo WhatsApp. 99862-2518. 99862-2518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve. E Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, arroba Construtora Casa Grande Sorocaba. Vamos para o comercial? Tomar um café, chocolate e um cappuccino. Afinal de contas, opções não faltam com a máquina de café da Lactos. Conheça. Lactos é com K que se escreve. Lactos.com.br. Lactos, o sabor que conquista. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. E aí, Beto? Ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo. Difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande está construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo para a Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, arroba Construtora Casa Grande Sorocaba. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda. Mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets, você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa. E muito mais para pets convencionais e não convencionais. Como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo o que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. Watts 15-99739-5157. Ou ligue 3327-7822. Band FM Sorocaba, 102,7. O Arraiá da Copa e Autopeças já começou. E você não pode perder nossas ofertas. Capa para cobrir carro a partir de 53 e 39. Bota de PVC a partir de 59 e 15. Jaqueta Califórnia a partir de 251 e 21. E tem muito mais. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue 3519-3333 ou 3226-9300. E fale com um de nossos vendedores. Você pensou? A Copa e tem. Copa e Autopeças. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar. WhatsApp 15-99862-2518. Ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante este período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve. Seu negócio não pode parar. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Polícia. 18 horas e 35 minutos. Informações do plantão policial. Moto repórter Adriana Fratini. A polícia militar estava em patrulhamento pela região central de Sorocaba, quando foi solicitada para atender um furto numa residência que estava em andamento pela rua Nicolau Pereira. Lá localizaram indivíduos calando o muro de dentro para fora já da residência, com um saco de lona nas costas. Com ele, localizaram 25 quilos de fios de cobre. O dono do imóvel foi localizado e compareceu ao local, reconheceu os fios como sendo de sua propriedade. Foi dada voz de prisão ao indivíduo que foi levado ao plantão policial norte e permaneceu à disposição da justiça. Foi preso em flagrante por furto qualificado. Um homem de 45 anos foi preso acusado de uma tentativa de roubo em um posto de combustíveis na zona norte de Sorocaba. O crime aconteceu na rua Paz de Linhares. Segundo a Guarda Civil Municipal, uma equipe da patrulha escolar passava pelo local quando foi abordada pelo frentista do posto, que alegou ter sido vítima de uma tentativa de roubo. O funcionário relatou à equipe, que foi rendido pelo acusado, que entrou no estabelecimento armado. O homem então reagiu, a vítima reagiu e conteve o assaltante com a ajuda de um colega de trabalho. A GCM foi abordada, levou o acusado com um revólver calibre .34 e 4 munições. Foi encaminhado ao plantão policial norte, autuado e recolhido ao sistema prisional. Vale lembrar que a Guarda Civil Municipal, assim como a Polícia Militar, orientam para que as vítimas não reajam, principalmente se a ação envolver arma de fogo. Adriana Frattini, para o Jornal da Bandi. O melhor jornalismo do rádio está aqui! Bandi FM, liderança incontestável! Bandi FM! Votor Antim. Dezoito horas, trinta e sete minutos, informações importantes de Votor Antim. Primeiro, vou atualizar o número de casos da Covid-19. Na sequência, vou colocar a Dividitela, o Adriano Castor, na conversa para falar a respeito de um decreto em Votor Antim, restringindo o horário de funcionamento do comércio, inclusive comércios essenciais. Primeiro, a Prefeitura de Votor Antim, por meio da Secretaria da Saúde, registrou hoje mais 14 casos de Covid-19, entre eles uma morte. O paciente, um homem de 71 anos e não tinha comorbidades. Com isso, a cidade soma 585 casos confirmados e 24 mortes por Covid-19 na cidade de Votor Antim. Trouxemos já a informação ontem, também, de chegando a 100% a utilização de leite. São dois hospitais, um municipal e um particular, com 100% dos leitos de UTI ocupados. Colocar na conversa, vamos fazer um link com o Estúdio 2 da Band FM, onde está Adriano Castor. Castor, a Prefeitura editou hoje um novo decreto com medidas mais rígidas na cidade de Votor Antim. Boa noite, mais uma vez. Boa noite, mais uma vez, Lucas. Boa noite, mais uma vez, também, a todos os amigos ouvintes do Jornal da Band. Na verdade, publicou dois decretos, Lucas. Eu vou explicar essa história um pouco mais à frente, mas a informação é que a Prefeitura de Votor Antim assinou, na manhã de hoje, decreto municipal que restringe medidas vigentes de prevenção ao combate ao coronavírus. Tirando alguns serviços essenciais, Lucas, de funcionamento no final de semana. E também, durante a semana, com horário pré-determinado. Vou explicar de uma maneira mais prática. Todo o comércio vai poder funcionar até as 19 horas. A partir das 19 horas, a fiscalização da Prefeitura vai fiscalizar todo o comércio da cidade de Votor Antim a fechar suas portas. O comércio vai poder funcionar no sábado até as 2 horas. Daí, a fiscalização da Prefeitura de Votor Antim também vai agir e coibir quem estiver funcionando após as 2 horas. Castor, e no domingo? No domingo, nada pode funcionar, inclusive em serviços essenciais. Os únicos serviços essenciais que podem funcionar são padarias, farmácias e também alguns outros serviços que diz o decreto. Mas supermercado, Lucas, não pode funcionar. Por que dois decretos, Lucas? Um primeiro decreto foi editado na manhã de hoje. Inclusive, esse decreto está no Facebook da Band, o facebook.com.br, Band FM, Sorocaba, dizendo o seguinte, a data vigente é a partir da data do decreto. A data do decreto era a data de hoje. A Prefeitura de Votor Antim mandou, no final da tarde de hoje, uma nova nota, falando que o prefeito Fernando de Oliveira Souza editou um novo decreto, colocando que esse decreto é válido a partir de segunda-feira, e não na data de hoje, como diria o decreto original. Lucas. Dezoito horas e quarenta minutos, então, muito obrigado, Adriano Castor, trazendo essas informações. Ah, o domingo tudo fechado, não é depois de amanhã, é para o outro domingo. Afinal de contas, como disse o Castor, bem explicou, a própria Prefeitura, em um novo decreto, restringe as atividades comerciais, somente as essenciais em Votor Antim. Inclusive, como disse o Castor, no decreto tem lá bem explicado, inclusive, postos de gasolina também podem funcionar, as farmácias, mas outros têm que fechar. De segunda a sexta, para resumir, até às dezenove horas, sábado até às quatorze horas, domingo fechado, na cidade de Votor Antim. Claro que ao longo da próxima semana vão acompanhar isso e detalhando todas as informações para você. Informações da economia que chegam com Paulo Roberto Júnior no oferecimento de Ox Comunicação. Está atento ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios. Cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox, desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas no ar em até quarenta e oito horas. Nesse momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresários, a se comunicar melhor. Então, anote o WhatsApp. É o 991-070302. Nas redes sociais, arroba Ox Comunicação ou Ox Comunicação. Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultados. Paulo Roberto Júnior, momento aguardado a sua presença. Afinal de contas, passa limpo essa semana. Feche o cenário econômico nessa sexta-feira. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigo ligado no Jornal da Band. Começar com algumas notícias positivas. O governo prorrogou a medida provisória nesta sexta-feira, que trata aí da isenção de conta de luz para os mais pobres. O benefício foi criado em abril, por conta da pandemia, né? E ele ficaria em vigor até o dia 30 de junho. Portanto, o Ministério de Minas e Energia não afirmou ainda o custo disso para o Tesouro, para o governo de uma forma geral, já que é o Tesouro que vai ter que arcar com este custo. Mas estima-se que pelo menos 900 milhões de reais é o custo do Tesouro e vai beneficiar pelo menos 9 milhões de famílias que terão isenção prorrogada da conta de luz em todo o Brasil. Repito, a medida provisória, ela hoje foi ditada e prorrogando por mais 30 dias. Por outro lado, o INSS também prorrogou a antecipação para o pagamento do BPC, que é o benefício de prestação continuada e também do auxílio doença. Esta prorrogação até 31 de outubro, o que significa? Significa que ela antecipa em um salário mínimo R$ 1.045 mensais para os trabalhadores que estão na fila desses benefícios. Então, é mais uma notícia boa, importante para quem precisa e para quem tem direito a essa questão do auxílio doença e também do benefício de prestação continuada, conhecido como o BPC. Outra notícia também que o governo anunciou hoje é que os postos, as agências do INSS em todo o país, que estão fechadas para o atendimento presencial, elas voltam a abrir e funcionar com todos os protocolos a partir do dia 13 de julho. Então, 13 de julho, as agências do INSS e aqui na nossa região, principalmente Sorocaba e Votorantim, voltam a funcionar a partir do dia 13 de julho. A nota ruim desta sexta-feira é com relação ao desemprego, né? Desemprego que tem alta pela quinta semana seguida, pesquisa divulgada nesta sexta-feira, mais uma pesquisa do IBGE. Entre a primeira semana de maio e a segunda semana de junho, aumentou em cerca de 2 milhões o número de desempregados no país. A informalidade que segura a ocupação volta também a ter queda após duas altas consecutivas. De acordo com o levantamento, cerca de 11 milhões e 900 mil brasileiros estavam desempregados na segunda semana de julho, o que representa um aumento, segunda semana de junho, o que representa um aumento de aproximadamente 700 mil trabalhadores a mais na fila por um emprego na comparação com a semana anterior. Ou seja, em uma semana, 700 milhões de trabalhadores perderam os seus postos de trabalho e a gente entende que este reflexo ainda, claro, continua sendo o reflexo da pandemia. Fechando a semana de agrana do dinheiro, o dólar caiu 2,6. É o percentual da queda do dólar na semana, após três altas, né? Na semana, mas ele acaba fechando em queda de 2,6. Indominalmente, ele fechou hoje, a sexta-feira, a R$ 5,32. Repito, R$ 5,32. A bolsa subiu, o pregão terminou com alta de 0,55% e atingiu a marca superior a 96.500 pontos, a bolsa de valores, nessa sexta-feira. Portanto, sexta-feira com a bolsa subindo e o dólar descendo, desceu o dólar nessa sexta-feira, fechando a semana, Lucas Pedroso. Muitíssimo obrigado, Paulo Roberto Júnior. Paulinho, eu vou dar só spoiler, porque a novidade é você que conta. Já vou anunciar, até porque o nosso Instagram já trouxe a informação. Teremos a temporada 2 do quiz da live do Band FM. Lá, Paulinho comandando com convidados para lá de especiais. Uma live no Instagram da Band. Vai começar quando? Paulinho já conta. Paulinho, mais alguns minutinhos. Depois você já conta, volta aqui para contar quando conversa, inclusive quem é o seu primeiro convidado no Instagram da Band. Mas isso, já já o Paulinho conta para você. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios, porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas doar em até 48 horas, com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais. Fale com a Ox. Neste momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. WhatsApp, 15991070302. Ou pelas nossas redes sociais, arroba oxcomunicação. 1846, Jornal da Band, um oferecimento de Compia Autopeças. O Arraia da Compia Autopeças já começou e você não pode perder as ofertas. Você pensou? A Compi tem. E Get Solve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. E Casa Grande, constrói seu galpão e financia o pagamento, com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. Acesse nosso canal no YouTube agora. 102 Play Band FM Sorocaba. Conteúdo exclusivo e o melhor da programação Band FM com áudio e vídeo. Tá esperando o que? Acesse agora. Sempre 2 Play Band FM Sorocaba. Band FM. E aí, Beto? Ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo. Difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande tá construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa! Não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua apotação. Quinze, três, dois, três, oito, quarenta, dez. Nas redes sociais. Arroba, construtora, Casa Grande Sorocaba. Você está na Band FM. Cento e dois, vírgula sete. O Arraiá da Copa e Autopeças já começou. E você não pode perder nossas ofertas. Capa para cobrir carro a partir de cinquenta e três e trinta e nove. Bota de PVC a partir de cinquenta e nove e quinze. Jaqueta Califórnia a partir de duzentos e cinquenta e um e vinte e um. E tem muito mais. Parcelamos suas compras em até dez vezes sem juros no cartão. Ligue três, cinco, um, nove, três, 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 três. Ou três, dois, dois, meia, nove, três, zero, zero. E fale com um de nossos vendedores. Você pensou a Copa e tem. Copa e Autopeças. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar. WhatsApp quinze, nove, nove, oito, meia, dois, dois, cinco, dezoito. Ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve. Seu negócio não pode parar. No mundo atual de tantas transformações e de fake news, você precisa se informar em uma fonte de credibilidade. Um conteúdo seguro é fundamental. E o Jornal Cruzeiro do Sul tem a informação que você precisa da forma que você quer e onde você estiver. Leia, assista, discuta e compartilhe. Como quiser, é só escolher a opção. Pelo impresso, portal e pelas redes sociais. Acesse a cine.jornalcruzeiro.com.br e mantenha-se bem informado. Jornal Cruzeiro do Sul. Atual como a notícia. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Nacional. Dezoito horas e cinquenta minutos. Informações nacionais. Um oferecimento de Vestibular Uniso 2020. Segundo semestre. Estude uma universidade que anota máxima no MEC. Acesse o site vestibular.uniso.br e inscreva-se. Uniso preparando o seu futuro hoje. Uma operação chamou a atenção nessa sexta-feira envolvendo o senador de São Paulo, José Serra, do PSDB. Mas quem detalha essa operação, as circunstâncias dessa operação, é o colunista do grupo Bandeirantes de rádio, Carlos Andreasa. Então temos aí a denúncia contra José Serra. A meu ver, é muito mais importante do que a operação Revoada, essa que faz buscas e apreensões. É muito espetacular. Eu estou desde cedo lendo o texto da denúncia. São trinta e cinco páginas de uma denúncia que eu devo dizer, além de bem escrita, o que é raro, muito clara. Chega a desenhar o esquema aqui denunciado por meio desse texto. Então, nós temos uma mudança aí de meramente investigado para alguém, segundo o Ministério Público, que está em condições de se tornar réu. Essa é a demanda contida na denúncia, para que José Serra, entre outros, se torne réu em função desse processo. Como todo mundo sabe, é a obra do Rodoanel Sul, tem origem numa investigação de cartel. O governo, no início, segundo a denúncia, na figura de José Serra, com seus emissários, entre os quais Paulo Vieira, o famoso chamado Paulo Preto. Eu odeio esse apelido, mas é como foi conseguido, como foi convencionado. Esse sujeito como emissário, entre outros, de geração de dificuldades, uma vez que José Serra se tornava governador, querendo mudar algumas coisas na relação com o contrato do Rodoanel Sul, em relação ao contrato do Rodoanel Sul. Há, portanto, uma reunião comum, previsível, com os agentes, com os representantes da Odebrecht, que era líder desse cartel, segundo a denúncia. E, a partir daí, se começa a constituir um outro tipo de relação, em que haveria, em troca de benefícios contratuais para os cartéis, depois da primeira geração de dificuldade, esse cartel, Odebrecht, sobretudo, seria beneficiada com pagamentos para agentes públicos, entre os quais o governador de São Paulo. Então, lavagem de dinheiro e decorrência de corrupção ativa e passiva, fraudes à licitação e também esse esquema de cartel, a que eu me referi agora há pouco e que fundamenta a denúncia. Qual me parece ser o motivo por que fica superada a prescrição? É que a última operação movida, a movimentação de dinheiro, desse dinheiro que estava fora, num esquema de offshore muito complexo, foi em 2014. Em 2014, haveria uma última movimentação das contas offshore, que beneficiariam José Serra e sua filha, para contas na Suíça. Me parece ser essa data de 2014 a que fundamenta e dá lastro a denúncia, para além de qualquer prescrição, a operação revoada ainda precisa de explicação para sua ocorrência, provavelmente alguma outra movimentação recente que a justifique. Então, temos aí a delação de pelo menos oito executivos da Odebrecht, Pedro Novis, elemento muito importante, executivo da Odebrecht, responsável por essa interlocução com o governo de São Paulo, relativamente a essa obra, amigo de José Serra, vizinho de José Serra, a quem Serra teria dado o número da conta em que os pagamentos deveriam ser feitos via offshore. O esquema da Odebrecht, do famoso setor de operações estruturadas, pessoal, é muito impressionante. Então, tem contas internacionais da empreiteira, segundo o Ministério Público, contas internacionais da empreiteira, contas legais, a partir das quais, numa segunda camada, seriam abastecidas contas receptoras, contas também offshore, essas controladas pela Odebrecht, então uma segunda camada, depois daí o dinheiro migraria para uma terceira camada de contas offshore para constituir mesmo gordura e ocultar essas movimentações e afastar suspeitas ou dificultar suspeitas sobre os indivíduos, essa terceira camada seria controlada ou por funcionários da Odebrecht ou por parceiros, operadores financeiros, e, finalmente, a última camada, aquela designada pelos beneficiários na ponta, no caso específico por José Serra e sua filha Verônica. Um conjunto aqui probatório contido nessa denúncia que me parece muito consistente, então a demanda para que o ex-governador de São Paulo, José Serra, atual senador, se torne réu. Vamos ver como isso avança, mas a denúncia, segundo a leitura que eu fiz aqui agora, me parece muito sólida e com fundamentos para superar qualquer prescrição, dada essa movimentação de dinheiro progressiva e até recentemente, pessoal. 18,55, esse Carlos Andreasa, colunista do Grupo Bandeirantes de Rádio, em nota, o Ministério Público Federal informa que a denúncia oferecida pela Lava Jato de São Paulo diz que o ex-governador de São Paulo, entre 2006 e 2007, valeu-se de seu cargo e de sua influência política para receber da Odebrecht pagamento indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul. E leio também a nota enviada pela assessoria de comunicação do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Diz o seguinte, Causa estranheza e indignação à ação deflagrada pela Força-Tarefa da Lava Jato de São Paulo na manhã desta sexta-feira, em endereços ligados ao senador José Serra. Em meio à pandemia da Covid-19, em uma ação completamente desarrazoada, a operação realizou busca e apreensão com base em fatos antigos e prescritos e após denúncia já feita, o que comprova falta de urgência e de lastro probatório de acusação. É lamentável que medidas invasivas e agressivas como a de hoje sejam feitas sem o respeito à lei e à decisão já tomada no caso pelo Suprema Corte, em movimento ilegal, que busca constranger e expor um senador da República. O senador José Serra reforça a ilicitude dos seus atos e a integridade que sempre permeou sua vida pública. Ele mantém sua confiança na justiça brasileira, esperando que os fatos sejam esclarecidos e as arbitrariedades cometidas devidamente apuradas, nota enviada pela assessoria de comunicação do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. O amanhã começa agora. Vestibular Uniso segundo semestre. Na Uniso você encontra uma estrutura completa para a sua formação, com os melhores laboratórios e os melhores professores. Tudo isso em uma universidade? É a nota máxima no MEC. Uniso. Preparando seu futuro hoje. Acesse vestibular.uniso.br e inscreva-se. Faça sua prova online ou usa a nota do Enem. vestibular.uniso.br Vestibular.uniso.br Coronavírus. O combate começa com informação. 18h57, mais uma vez, Nacional Estúdio 2 da Band FM, Adriano Castor. Castor, as informações chegam de cidades que estão restringindo o horário de funcionamento de seus comércios. Votorantim começa a fazer isso a partir da próxima segunda-feira. gera uma mobilização do poder público de Sorocaba. Afinal de contas, passa a ser o caminho de moradores de tantas outras cidades. Exatamente, Lucas. E o decreto da cidade de Votorantim, editado na manhã de hoje, forçou com que houvesse uma reunião com o centro de contingência do combate do coronavírus da cidade de Sorocaba. Reunião que está acontecendo nesse momento, lá na Prefeitura Municipal de Sorocaba. Eu conversei com pelo menos duas pessoas que estão presentes nessa reunião. Lucas, com essas informações que eu tenho dessas pessoas é que, pelo menos o comércio, o que foi editado na cidade de Araçarigama, Araçaiaba da Serra e também em Votorantim, não deve seguir na cidade de Sorocaba, pelo menos a informação que foi passada agora, 18h57, porém a cidade de Sorocaba deve, na próxima semana, levantar barreiras sanitárias nas entradas da cidade por conta desses decretos, uma vez que a Prefeitura está entendendo que as pessoas dessas cidades poderão vir buscar em Sorocaba o comércio que deve continuar ou permanecer aberto, pelo menos aos finais de semana, esse comércio é essencial, Lucas. 18h58, as muitas polêmicas envolvendo decretos federais e leis, também estaduais e municipais. O que pode, o que não pode sobre as máscaras? Iva Brandão. Cerca de 5 mil agentes que estão fiscalizando o uso de máscaras no estado de São Paulo não vão parar veículos para ver se os ocupantes estão protegidos. A afirmação é da diretora técnica do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, Maria Cristina Megid. Cidadãos que estiverem comendo ou fumando sem a máscara, por exemplo, também não serão penalizados nesses momentos. Segundo ela, a orientação dada aos fiscais é para que eles tenham bom senso. Nós não queremos multar ninguém, muito pelo contrário. A gente quer que a gente chegue a 100% das pessoas usando máscaras adequadamente, sem ser necessário fazer uma multa. Mas se a gente encontrar pessoas usando inadequadamente no pescoço, pendurada na orelha ou não cobrindo nariz, queixo, boca, ela vai ser autuada. Quem for autuado terá um prazo de 10 dias para apresentar a própria defesa. Se o argumento não for aceito, a multa é de R$ 524,59. Os estabelecimentos que permitirem que clientes fiquem sem máscara, esses serão multados em R$ 5 mil, praticamente, não R$ 5 mil e pouquinho, mas por pessoa que estiver sem máscara dentro daquele ambiente. E o presidente Jair Bolsonaro vetou a obrigação do uso de máscaras em estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Esse veto aconteceu no projeto aprovado no Congresso e sancionado na madrugada de hoje por Jair Bolsonaro. Jornal da Band 19 horas em ponto, mudar o astral. Vamos falar de cultura, entretenimento, música, vamos falar de live, vamos falar de quiz. Paulo Roberto Júnior, a palavra está com você. Novidade? Já tem data marcada e o primeiro convidado para a segunda temporada do Quiz Live da Band FM no Instagram. Comandado por você? Isso aí, Lucas. Mais uma vez, boa noite. De fato, acho que vale a pena a gente bater papo, interagir com os nossos ouvintes, com todos aqueles que gostam de curtir uma boa conversa, uma boa resenha. E o quiz, segunda temporada, vem aí um pouquinho diferente, com convidados um pouco diferentes, vai mesclar um pouco de convidados, vai falar muito de música, vai ser bastante musical, teremos jornalistas também participando, teremos participação feminina também nessa edição do nosso quiz. E o nosso primeiro convidado, segunda-feira da semana que vem, para quem curte samba, curte pagode, meu querido Marquinhos, Marquinhos do grupo Sensação, que está lançando música nova também na Band FM com a Alessi Brandão. Enfim, o Marquinhos Sensação será o nosso convidado da live da próxima segunda-feira. Só para dar um spoiler, o Pinha, presidente do Exalta Samba, o Pinha também já está no nosso elenco das nossas lives. Na outra semana, o Pinha participa e muitos outros convidados também. Então vai ser muito legal. Fique você, ouvinte Band FM, atento às nossas redes sociais e também durante toda a programação na rádio. A gente vai estar divulgando e falando o calendário de todas as lives, Lucas. Muitíssimo obrigado, Paulo Roberto Júnior. Claro, vão divulgar isso e fica já o seu convite. Para seguir, dê esse já. Siga lá. Já passamos dos 20 mil seguidores no Instagram da Band, é o arroba Band FM Sorocaba. Ainda dá tempo. Uma última informação que chega agora. Eu falei que vamos aliviar e aliviamos, falando do quiz, mas a informação é prioridade em todo instante. A partir da próxima segunda-feira, Sorocaba começa a contar com três unidades de urgência e emergência no atendimento de referência às pessoas com suspeita ou confirmação de covid-19. O anúncio foi feito pelo Comitê de Combate à Covid hoje, após a UPH Zona Leste atingir sua capacidade total de atendimento. Jornal da Band fica por aqui, num oferecimento de Comp Autopeças. Você pensou? A Comp tem e GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 99862 2518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve e a Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Nas redes sociais, arroba Construtora Casa Grande Sorocaba. O Jornal da Band fica por aqui, eu vou estar uns dias fora do Jornal da Band, não tem nada a ver com covid-19 não, ficarei uns dias. E claro, Paulo Roberto Júnior vai estar aqui apresentando, Adriano Castor vai estar por aqui, Moto Repórter Adriana Fratini também. A todos, uma excelente noite e um ótimo fim de semana. O Jornal da Band termina aqui. Apresentação, Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior. Reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini. Operação técnica de João Vitor. Gerência de Mirtes Moraes. Direção geral, Teodoro Mendes Júnior. Jornalista responsável, Lucas Pedroso. Boa noite e até a próxima edição. Tchau.